É que acontece a classificação ou o descenso, mas na realidade a cada jogo... Tentando sair pro jogo do time do CQB. Houve aí o vacilo, olha só, tomou a bola o Lourenço e lançou o jogo. Saída do Dudu. Dudu com... E esse é o jogo que o Londrina mais gosta, né? Bem fechadinho, saindo com um contra-ataque muito forte. Aí o Lourenço. Lourenço. Limpou bem, girou o corpo legal, partiu. Se deu bem na jogada. Lourenço. Limpou bem o René Júnior. Passa em gol na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova fazendo 2x1 na jogada, na finta de corpo do Joãozinho. E se ele não marcar colado aí, pelo visto, olha... Vai fazer o toque e o espaço aperto. A visão dele era ótima ali, hein? Na direita, Henrique adiantou a bola. E aí veio, no bote certeiro, o Diego Lourenço. Aí você vai acompanhando o Crisanta na grande área, caiu, não houve nada. Sai jogando o time do Sampaio Correia, Diego Lourenço. Neutralizado, sobra do Sampaio Correia com o Diego Lourenço. Faz a marcação, sai bem. Sai jogando o quadro da Ciola. Aí Diego Lourenço, fugiu bem da marcação. Cobertura, só que adiantou demais. Dividiu, perdeu. Tentou chegar pra correção, não deu certo também. Tenta chegar agora o Sampaio. Diego Lourenço. Limpou bem. O Eder tava na cobertura no momento do passe do Pimentinho lá dentro da área. Diego Lourenço. Vai chegando outra vez o Sampaio Correia. Sai do primeiro, segura, faz a volta. Tenta sair do segundo. Em cima dele, a marcação do Felipe Baiano. Essa bola vem na área. Sobra mais uma vez ali do Diego Lourenço. Vem pro jogo Lourenço. Lourenço faz a finta, avançou. Já partiu, joga a bola pra direita. É, o Sampaio tá com dificuldades aí no toque de bola. Realmente tá apenas com o Cleitinho ali no meio. Os dois atacantes abertos. A paradinha, olha, chama Diego, põe a bola pra ele. Foge da marcação, faz a tabelinha. Pedro Carmona, passe a rar. Ela ficou de graça com Diego Lourenço. Dominou o Ciola, recuperou a posse de bola. Vai deixando com Diego Lourenço. Ganhando ali para o Ciola, lá pela direita. É o time do Sampaio Correia, tentando apertar. Fazendo toque mais à frente. O Sampaio Correia já dá o bote com Lourenço. Fica com a bola. Aí o time do Sampaio Correia tocando bola no campo de ataque. Diego Lourenço. Faz bem a passagem. O Correia tá ligada pra tirar. Aí o Diego Lourenço. Demora-se bastante. Ficou a sua opção de jogada. Tava todo mundo marcado. E tira a grande área. E o time do Cristil. Uma busca, não chegou. A defesa atira. Aí sai para o jogo. O time do Sampaio Correia vai com Diego Lourenço. Prende a jogada. Diga a parte. Naturalmente colocam o jogador. Que inclusive tá estreando também, viu Torres? Olha o seu jogo no segundo tempo. Olha o lançamento pro William Paulista. Ele entra. Aí a bola do lado direito. De novo o time do Sampaio. Guilherme Lucena. Ajeitou pra Lourenço. Passou bem. Aí da Lourenço. Vai fazer a mudança. Vai tocar. Me pareceu um pouquinho avanço. Direito vai receber o Carlos Alberto. Tem Lourenço. Aí Lourenço. Recebe a marcação do Zé Mares. Aí bem da marcação. Aí da Lourenço. Põe a bola mais atrás. Guilherme Lucena. Olha o Pimentinha. É, sem as substituições, o time tava mais organizado, né? É claro que o treinador mexe no time pra organizá-lo, pra dar uma movimentação mais. Fazlisson fez o cruzamento. Tirou o Gabriel Dias. Sai jogando o Diego Lorenzi. Rony. Não conseguiu sair jogando. Tomou dele o marcão. Diego Lorenzi recuperou. Puxa o contra-ataque de novo pro Mogi. Recuo mal feito. O Maurício Sormani apertou de vez na marcação o time do América. Bem o Lorenzi. Consegue. Diego Lorenzi tentou girar e não conseguiu. Deus vai. Mancini, ele e Lorenzi trocaram bons passes. Chega até o Brian, ele evita a saída, faz um cruzamento aí. Silvio cortou de cabeça. Sobra do Diego Lorenzi, pedalou, bateu pro gol na trave. Ele sai jogando com o Anderson Conceição. Diego Lorenzi. Tira de cabeça o Plínio. Sobra no meio com o Diego Lorenzi. Não fez luz ao apelido agora, né? Não foi aqui. Vem o Bertinho. Tentativa ali com o Diego Lorenzi. Tomou dele ali. Wesley Mato sai jogando de novo América. Pedrinho. Domingo que vem, América com tudo pra terminar em primeiro, hein? Pro América seria interessante terminar em primeiro pra evitar um confronto direto com o Atlético e Cruz. Antônio meia ali pro Fabio Júnior, quarto feito, per o Thiago. Molacai pro trabalho do Diego Lorenzi. Aisse no per Lugano. 22 minuto. Diego Fernando Lorenzi. Enzi!